O homem foi preso acusado de assassinar Kelson John Santos em frente ao hospital de Seu Arco Verde, em Uruçuí. A prisão ocorreu em parceria com a Polícia Civil do Pernambuco, onde ele foi localizado, hein? Tony Black, o repórter intermunicipal, interracial, o papagalinha da reportagem policial, ele mesmo. A cidade de Uruçuí, um homem identificado pelas iniciais EMB, foi preso por policiais civis do estado do Piauí e também de Pernambuco. As inteligências das duas polícias já estavam monitorando este nacional. Ele é acusado de tirar a vida de um homem identificado como Kelson John Santos. Em abril do ano passado, depois que tirou a vida do rival, ele fugiu. E a polícia começou a procura do mesmo. Até que, enfim, ele agora se encontra à disposição da justiça do estado do Piauí. E com certeza toda a sociedade espera que ele possa ficar por trás das grades e pagar pelo crime que ele cometeu. Até porque o mesmo, na hora da prisão, ainda deu trabalho para duas polícias. Mas foi dominado e levado exatamente agora para a central de polícia. Com imagens de Francílio Souza, o veterano Tony Black para a TV Antena 10.